Você é aquela pessoa que vive com pressa? Não consegue nem ouvir as pessoas no dia a dia porque já está pensando no próximo problema que você precisa resolver? Pois é, viver com pressa virou tema de um espetáculo de dança. Mais detalhes na matéria. Você anda com pressa? Está escutando os áudios do WhatsApp naquele modo acelerado? E já percebeu como é que está o trânsito? Ali que é pior, né? Está todo mundo sempre muito acelerado? Pois é, o espetáculo pressa é justamente sobre isso. Faz a gente refletir sobre como as pessoas andam tão aceleradas e também formas de quebrar esse ciclo. Antes de continuar falando sobre isso, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados e longos. Mas quem vai explicar para a gente sobre o espetáculo pressa é a Ingrid Costa, que está aqui com a gente. Ela é presidente do Instituto Bacai e se descreve como uma mulher cis, parda, tem cabelos cacheados e castanhos escuros. Ingrid, tudo bem? Conta para a gente como que esse espetáculo vai trazer para a gente essa reflexão sobre a pressa. Tudo bom? Tudo bem você, Ana. Bom, o espetáculo pressa interpreta muito dessa correria do dia a dia e como essa correria e essa sensação de urgência constante nos traz sentimentos de aflição, de agonia, de angústia. Que saídas a gente tem para sair desse ciclo vicioso, da urgência? Como que a urgência tem sido banalizada pelas empresas, pelas solicitações, pelas notificações das redes sociais? Como que a gente pode sair disso? Através da respiração. A gente tem também uma parte que cita o karatê como uma das alternativas de movimentação do corpo, prática meditativa. E também de refletir que a saída é coletiva e não individual. Certo. Então, além de apresentar essa questão, traz também alternativas muito válidas. E o espetáculo é acessível, busca trazer a inclusão de pessoas com deficiência. De que forma que ele faz isso? Sim. Nessa temporada, acho que a gente está fazendo uma circulação do espetáculo em três cidades do estado de Goiás, que foi um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Estado da Cultura. Depois da apresentação, a gente faz um bate-papo com o público e aí a gente convida uma intérprete de Libras para fazer essa interpretação para deficientes auditivos. E depois a gente vai reunir esses bate-papos, fazer um recorte da interpretação e exibir esses bate-papos no canal YouTube do Instituto Bacai de forma gratuita. O bate-papo não só oferece esse recurso de acessibilidade com a intérprete de Libras, mas também traz essa proximidade do público com o artista. Certo, Ingrid Costa. Muito obrigada por participar aqui com a gente, presidente do Instituto Bacai. E olha só, a apresentação, a próxima apresentação é no dia 7 de julho, período de férias, aí dá para todo mundo aproveitar. Vai ser em Anápolis, no Teatro Municipal da cidade, a partir das 6 horas da noite, tá bom? E aí você pode garantir o seu ingresso na plataforma Simpla. O ingresso ali é a doação de 1 kg de alimento não perecível. E aí essas outras apresentações, nesse momento depois do espetáculo de dança, vai estar disponível no canal do YouTube a partir do mês de agosto. Então vai lá, você pode aproveitar. Fica aí a nossa dica. Eu volto com vocês agora no estúdio.